Olá, galerinha do Blog dos Concursos, estou eu aqui novamente, o professor Cristiano Lopes, para dar mais uma dica de direito constitucional. A dica de hoje refere-se ao julgamento do presidente da República, tema muito cobrado em provas de concurso, quando o tópico, quando o assunto cobrado na língua digital, refere-se a poder executivo. Você pode me perguntar, professor, onde é que eu vou encontrar isso na Constituição? Esse ponto, esse tópico, julgamento do presidente da República, ele pode ser encontrado nos artigos 85 e 86 da nossa Constituição. Meu amigo, veja só, o presidente da República, ele poderia cometer ali duas espécies de crime, ou poderia cometer um crime comum, ou um crime de responsabilidade. Vou repetir, o presidente da República poderia cometer ou um crime comum, ou um crime de responsabilidade. Crime comum são todos aqueles crimes previstos em leis penais, em leis penais, em legislações penais. Já o crime de responsabilidade, por sua vez, ele está previsto no artigo, no artigo 85 da nossa Constituição, e eu vou até citar para você. No artigo 85, diz assim, são crimes de responsabilidade do presidente da República, aqueles que atentam contra a Constituição, especialmente contra a existência da União, o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público, dos poderes constitucionais, das unidades da federação, do exercício dos direitos políticos, individuais, sociais, contra a segurança interna, contra a promedade administrativa, lei orçamentária, ou ainda, cumprimento de leis e decisões judiciais. Percebam, os crimes de responsabilidade, por sua vez, estão previstos na própria Constituição Federal. Assim, percebam, o presidente da República, repetindo, pode cometer ou um crime comum previsto em legislações penais, ou um crime de responsabilidade previsto no artigo 85 da nossa Constituição. Se o presidente da República comete um crime de responsabilidade, ele será julgado pelo Senado Federal. Se o presidente da República comete um crime comum, ele será julgado pelo STF, pelo Supremo Tribunal Federal. É importante que você saiba de uma coisa. O presidente da República, o presidente da República tem esse foro privilegiado. E, vejam só, importantíssimo. Seja qual for o crime comum ou de responsabilidade, é necessário o juízo de admissibilidade da Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados é que vai acusar, a partir de uma votação, a partir de uma votação, de um colo de dois terços de seus membros. Dois terços de seus membros. Assim, temos ainda mais uma informação que é importantíssima. Presidente da República não está sujeito à prisão, nem mesmo em flagrante. Vou repetir. Presidente da República não está sujeito à prisão, nem mesmo em flagrante. Galerinha, eu vou repetir essa informação porque ela é importantíssima para a sua prova. O presidente da República pode cometer duas espécies de crimes, segundo o artigo 86 da nossa Constituição. Ou um crime comum ou um crime de responsabilidade. Se ele comete um crime comum, ele será julgado pelo STF. Se ele comete um crime de responsabilidade, ele será julgado pelo Senado Federal. Percebam que eu tenho mais uma dica que é importante. Se o crime é de responsabilidade, ele será julgado pelo Senado Federal. Mas, esse julgamento será presidido pelo presidente do STF. Vou repetir. Se o crime for de responsabilidade, ele é julgado, o presidente da República será julgado pelo Senado Federal. Mas, esse julgamento será presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Seja qual for o caso, crime comum ou crime de responsabilidade, quem é que acusa? Câmara dos Deputados. Quem é que acusa? Câmara dos Deputados. O juízo de admissibilidade para a acusação do presidente da República é da Câmara dos Deputados. Esta representando aí o povo. Galerinha, fica aí essa dica. Espero que você tenha muito sucesso aí na sua prova. E conte comigo, conte com o blog dos concursos. Estamos aqui para lhe apoiar nessa batalha, nessa sua luta para almejar um cargo público. Forte abraço!